O golpe tá aí, cai que que O golpe tá aí, cai que que Se ele fala que te ama Não se ilude quem me der Se ele fala que te ama Não se ilude quem me der O golpe tá aí, cai que que O golpe tá aí, cai que que Se ele fala que te ama Não se ilude quem me der Se ele fala que te ama Não se ilude quem me der E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje estamos aqui para mais uma aula De dança Eu sou o professor Thiago Pratos Da União Brasil E hoje Vim para mais uma aula de dança Aí divertida para vocês, tudo jóia? Hoje vamos aprender Essa coreografia que eu já entrei dançando aí Espero que vocês tenham gostado Vamos praticar juntos, tudo jóia? Então se vamos praticar Já sabemos que é uma aula prática E quando é uma aula prática Temos que voltar para a aula de número 35 Para fazer um aquecimento Um alongamento Preparar o corpo Para não ter nenhum tipo de lesão Chegar aqui na aula Bem da hora Tudo jóia? Então vamos lá Vamos aprender Essa coreografia Vamos começar aqui Sabe quando vocês estão gritando? A gente vai fazer Essa meia rotação aqui Vai vir De cima para baixo Tá bom? Então vamos fazer assim Um, dois, três, quatro Agora abrir Abre, abre E a mão vai junto Abre, abre Vamos juntos E um, dois, três, quatro Um, dois O nosso três, quatro Agora só vai ser o pulinho Três, quatro Beleza? Na hora de saltar Só vai pular Flexiona a perna Para não ter nenhum tipo de atleta com o joelho Vamos jogar? Um, dois, três, quatro Pulou Mais uma Um, dois, três, quatro Pulou Daqui eu vou elevar o joelho E um, dois Marquei um, dois Vou repetir a sequência Um, dois, quatro Vamos de novo devagar E um, dois Um, dois, três Subiu Subiu Um, dois, três Beleza? Aqui agora eu vou elevar o joelho E vou pegar na lateral Subiu E apontou Ação voltada Um, dois, três Contra o lado agora Subiu Apontou Um, dois, três Vamos de novo devagar? Cinco Seis Sete E joelho Aponta Um, dois, três Joelho Apontou Um, dois, três Beleza? É só isso aí Vamos praticar na música agora O golpe está aí O golpe está aí Se ele fala que te ama Não se ilude Quem me quer Se ele fala que te ama Não se ilude Quem me quer O golpe está aí O golpe está aí Ai, quem é que quem é que Se ele fala que te ama Não se ilude Quem me quer Se ele fala que te ama Não se ilude Quem me quer O golpe está aí O golpe está aí Se ele fala que te ama Não se ilude quem me der Se ele falou que te ama Não se ilude quem me der O golpe tá aí Cai que quer O golpe tá aí Cai que quer Se ele falou que te ama Não se ilude quem me der Se ele falou que te ama Não se ilude quem me der E aí pessoal, conseguiu fazer em casa? Espero que sim Pessoal, não esqueçam Vocês que estão fazendo atividade De tirar foto Vídeo, mandar pro professor Vocês executarem essas atividades O que é muito importante pra nós Esse retorno de vocês, tudo bem? Não esqueçam também de curtir Comentar, compartilhar E vem dançar! O que é muito importante pra nós? O que é muito importante pra nós? O que é muito importante pra nós?